A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os nossos programas sempre têm escolha de temas muito interessantes. Interessantes para a sociedade jurídica, mas também interessantes para toda a sociedade brasileira. E assim, todos estão convidados a nos acompanhar e assistir os nossos programas. Inclusive, fica aqui o convite para visitar o nosso canal do YouTube, que tem todos os programas que já foram realizados até aqui. Então, é uma alegria ter todos os senhores no nosso programa. Bom, mas o nosso convidado de hoje vai tratar de muitas curiosidades. Nós vamos receber hoje o Dr. Márcio Chile Gomes, que é membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Dr. Márcio, seja bem-vindo ao nosso programa. Dr. Márcio, ele é, na verdade, mestre em ciências jurídicas criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. Também especialista em direito constitucional pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mas, acima de tudo, ele é autor, ele é palestrante, ele é pesquisador. E vai nos falar um pouquinho sobre atualidades. Na verdade, quais são os desafios afirmativos do direito penal nos dias de hoje? Dr. Márcio, seja bem-vindo ao nosso Em Pauta. Muito obrigado, doutora Fernanda Marinel. É uma satisfação muito grande poder participar desse programa Em Pauta, que a senhora tem capitaneado e com grande repercussão. Então, é uma honra muito grande poder participar. Eu queria saudar a senhora por todo esse trabalho que tem feito no nosso Conselho Nacional do Ministério Público, tão importante, que haja essa preocupação com a capacitação dos membros do Ministério Público, nessa troca de informações, essa troca de experiências, que é importantíssima para que, na linha de frente, a gente tenha efetividade e mais resultados. Eu queria saudar também o nosso colega Dani Salles, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um colega valoroso, que também é um grande tribuno do júri, um grande entusiasta do tribunal do júri, um grande mestre, professor. Então, eu acho que esse trabalho que tem sido feito neste programa e com todo o trabalho de capacitação desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nós teremos aí muitos frutos em favor da atividade do Ministério Público. Agradeço profundamente o convite e espero aqui poder colaborar, debatendo e refletindo sobre essas questões do direito penal na atualidade. Agora, doutor Márcio, na verdade, nós temos constantes mudanças legislativas no nosso ordenamento jurídico. A gente percebe que nos últimos anos, na verdade, nós vamos aperfeiçoando, claro. Eu sempre digo que uma lei, ela não é uma obra pronta, ela é uma obra em construção. Então, sempre tem críticas, tem sempre situações que poderiam ser melhores do que o foram, mas sempre representam avanços. Na sua avaliação, analisando o direito penal na atualidade, Quais seriam os principais avanços normativos que nós tivemos nos últimos anos? O que tem de positivo nessas conquistas? Nós temos na questão do direito penal, na verdade, aspectos muito, muito, muito complexos. Não são questões que vão ser resolvidas numa penada do legislador, não vão ser resolvidas por determinadas decisões judiciais. A questão é extremamente complexa, porque ela diz respeito a um sistema de justiça criminal. E o grande problema que nós vemos no Brasil é que não há um cuidado maior daquilo que a doutrina alemã fala de um sistema integral de direito penal. Um sistema integral de direito penal nada mais é do que haver a preocupação com o direito penal, com o processo penal e, claro, com a política criminal. A política criminal também é fundamentada, às vezes, e baseada nas questões da sociologia, da questão da própria criminologia, que vai trazer luz para que haja uma legislação adequada à realidade. O que nos preocupa, e nós vimos isso agora no pacote anticrime, que foi tão badalado e tão prometido para resolver certas questões, mas que nós sabemos que não é, não é assim. Não adianta se colocar penas mais severas, incriminar outras condutas, se, de outro lado, o processo penal funciona como um espartilho, que aperta de tal maneira o Estado que ele não tenha condição de que aquilo que se promete com o direito penal, que é a defesa social pela aplicação da norma, pela aplicação da punição, da sanção, a partir do momento que há aquela conduta que violou a lei penal, ocorre que se o Estado não tem a condição para efetivamente aplicar aquilo, ou seja, o processo deixa de ser um instrumento eficaz, um instrumento efetivo, nós aí acabamos gerando mais aquela concepção de impunidade. Isso é muito ruim, porque acaba que se faz aquele, vamos dizer assim, uma lógica demagógica, com a concepção de que as coisas vão ser resolvidas com uma nova legislação ou com um aumento dessas penas, só que, de outra maneira, nós vemos, o exemplo do pacote anticrime está aí, aumentou-se a pena, vamos dizer, a pena máxima para 40 anos de cumprimento de pena, que era algo que a sociedade brasileira já vinha cobrando há muitos anos, só que, de outro lado, nós temos um sistema progressivo de pena que foi extremamente criticado há muitos anos, da questão do sistema progressivo, porque o regime semiaberto, o regime aberto, eles não têm dado a resposta que se espera em termos de política criminal e que se vê o quê? Um sistema progressivo no pacote anticrime prestigiado e com mais ainda 20%, 25%, 30% de cumprimento de pena. Então, se investiu de novo nessa política criminal do sistema progressivo, quando os outros países, nós sabemos que não adotam esse sistema, e, ao contrário, adotam um cumprimento maior de pena com a possibilidade posterior de um livramento condicional, que aí, sim, o sujeito vai para a sua liberdade, mas uma liberdade condicionada a diversas circunstâncias em que ele deve atender para, em seguida, então, ter o fim dessa pena, vai ser apenas controlado pelo Estado. Isso é fundamental. Só que isso tem que ser pensado nesse sistema que os doutrinadores, como o Georg Freund, como o Jürgen Welter, que pensam no sentido de que isso não pode. O direito penal tem que ser pensado como um todo. Ele tem que ser pensado como um todo. Senão, acaba-se com esse grande problema que aí entram questões, às vezes, ideológicas. Acaba-se puxando para um lado aqueles que querem maior rigor do direito penal e, de outro lado, aqueles que querem maior rigor num processo penal extremamente garantista, como, inclusive, aquela possibilidade de um juízo de garantias, que hoje está na legislação, mas está naquela circunstância de uma suspensão pelo Poder Judiciário. Só que, veja bem, o Brasil não teria condição de implementar. Nós sabemos que quem trabalha com o direito criminal sabe da impossibilidade de se adotar um sistema com juízo de garantias num Brasil, nesse país continental que é. Então, nós temos que ter essas preocupações, mas temos que ter, no momento, a preocupação de ter um direito penal plausível, seja razoável, equilibrado entre o processo e entre as normas do direito material. Doutor Márcio, eu acho que uma preocupação que o senhor coloca, ela é muito importante, que é, na verdade, chamar o direito penal, o processo penal, a execução de pena como um sistema. Eles precisam, efetivamente, estar conectados e interligados para que a norma seja viável e o execuível. Porque, muitas vezes, você tem a interferência de um novo normativo, eu brinco que é a coxa de retalhos. Você vai remendando, remendando, remendando e os institutos vão ficando desconexos. Então, é importante se construir um fio condutor e que toda a disciplina e toda a ciência penal esteja em cima desse fio condutor, o que, muitas vezes, não acontece. E há uma outra preocupação. Não adianta eu ter uma norma se eu não tenho estrutura para efetivá-la. De que vale eu modernizar a lei se eu não modernizo o próprio Estado, se eu não modernizo a própria estrutura estatal. Então, o processo se torna também com resultados ineficientes a partir do momento que eu não tenho as ferramentas para efetivar. Eu acho que essa é uma preocupação. Eu acho que, na verdade, o próprio juiz de garantias, ele traz essa preocupação. Se eu não modificar o Estado como estrutura, eu não tenho como efetivar essa garantia. A própria responsabilidade do Ministério Público com relação à condução da prova, à produção da prova, à guarda dessa prova, quer dizer, são várias preocupações que surgem a partir da modernização do pacote anticrime que traz como necessidade do Estado, então, utilizar-se de ferramentas para se modernizar. Acho que isso é indispensável. Agora, há uma outra questão, que é também a mudança do direito penal para a conciliação, para a colaboração, para o consenso, para o acordo de colaboração, então, a delação premiada e assim por diante. Essas são ferramentas também que modificam os rumos do direito penal, na minha forma, não é a minha área de atuação efetivamente, mas penso que sai daquele critério somente punitivo, em que o objetivo era aplicar a pena e ponto final, para um critério mais resolutivo, talvez buscando consenso. Mas como o senhor enxerga isso como ferramenta nesse fio condutor de um sistema de justiça? Não, perfeito. Eu acredito que essa ideia é algo que nós tivemos a lei de 1999, de 1995, com essa ideia da composição, da transação penal, da suspensão condicional do processo, e acho que demoramos muito, inclusive, para esse caminho, para o caminho do direito penal, com uma justiça penal negociada. Eu acho que dentro da estrutura que se tem, e esse é um problema gravíssimo, com a falta de estrutura das polícias, a falta de estrutura em geral dos órgãos públicos, mas também com a gravidade da quantidade de crimes que nós temos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Claro que aí o problema é muito mais profundo, que é a questão socioeconômica, que contribui muito, não podemos negar. Claro que nós temos criminosos, psicopatas, sociopatas, que delinquem por essas circunstâncias, mas nós temos uma massa de criminalidade, o tráfico de drogas é um reflexo disso, que decorre dessa situação toda socioeconômica do país. Aí é inegável, porque é um crime na sua origem patrimonial. Então, nós temos uma quantidade muito grande de crime. E aí nós não temos o quê? Não temos estrutura, como se diz, não temos perto, para atuar em toda essa frente, com uma atuação criminal, tradicional, vamos dizer, para a semana. E eu penso, Tomásio, observando essa questão, o som está falhando um pouquinho, Tomásio, mas observando essa questão, com relação ao tráfico de drogas, eu acho que é importante a gente observar o número de crimes que são praticados nessa seara. É gigante o tanto que isso abarrota o Poder Judiciário, a atuação do Ministério Público Brasileiro hoje. Mas eu penso que esse é um tema que nós precisamos refletir enquanto problema social. Ele vai parar além de uma questão de um crime a ser praticado. O que eu quero colocar com relação a esse tema? Na verdade, há uma necessidade, não sei se o senhor enxerga também isso, há uma necessidade, na minha opinião, de uma construção social e educacional para o combate ao tráfico de drogas no país. Porque o que nós verificamos hoje é o tráfico de drogas entrando, efetivamente, na vida da sociedade, modificando a escolha dos governantes, modificando a atuação do próprio Poder Judiciário. Então, há uma preocupação muito grande com a corrupção dentro das nossas instituições e o envolvimento do tráfico de drogas com relação a essa questão. Então, o que a gente percebe, às vezes você escuta das pessoas, se não, porque esse bairro aqui é comandado pela facção Y, pela facção Z, são situações que nós, muitas vezes, nem percebemos, não identificamos. Mas que eles estão ali, influenciando na vida da cidade. E a minha pergunta é, dentro do sistema hoje, do direito penal, o senhor acha que nós temos ferramentas para combater esse tipo de interferência social? É muito aquém, vamos dizer assim. É muito aquém, porque, em razão de toda essa problemática que gera essa enorme criminalidade, e aí nós temos em vários níveis, um pequeno tráfico, um médio, e um tráfico, claro, que é comandado por criminosos, com facções criminosas, por líderes que decidem sobre a vida e a morte das pessoas, nós temos que ter mecanismos. E, na verdade, esses mecanismos não funcionam nem na questão da inclusão social, no ponto que a senhora falava sobre a questão da educação, na questão da inclusão das pessoas, de ter uma vida em que o Estado atua e consiga trazer essas pessoas para que ajam dentro daquele seu, da tranquilidade da vida. Isso não acontece. De outro lado, o direito penal, nós sabemos, o direito penal tem que ser de intervenção mínimo. O direito penal não pode resolver todas as questões. Nós sabemos que a doutrina coloca o direito penal como uma última rástrofe, realmente é uma construção jurídica, doutrinária, fundamental. Só que acaba que o direito penal, em razão dessa quantidade de crimes, da quantidade, do grau de criminalidade que nós temos no Brasil, imagina, 60 mil homicídios, é claro, se eu não tivemos menos, mas nós tivemos em 2018, 2019, esses números elevadíssimos de criminalidade, inclusive violenta, acaba-se que não se consegue trazer isso que eu falo no título do nosso tema aqui, que é a afirmação do direito penal. A afirmação do direito penal, a afirmação do direito penal, ela se dá a partir de que o cidadão que saiba de que praticado um delito vai haver a punição por aquele crime e isso gerar, isso geraria uma concepção, uma ideia de que, olha, há validade da norma jurídica naquele sistema. E isso nós vemos em outros países, na Alemanha, em Portugal, nos próprios Estados Unidos, que embora tenha criminalidade, mas em níveis que são aceitáveis, vamos dizer assim. E no nosso país, em razão de toda essa complexidade de problemas, que levam a um grande número de crimes, nós não temos eficácia nesse combate. Agora, é claro, nós sabemos que temos que trabalhar em todas as frentes, e eu acho que isso até o Ministério Público atua em muito, nós não atuamos só na parte criminal, todo o nosso trabalho na parte da infância e juventude, na parte da educação, pelas promotorias, que vêm trabalhando junto com o poder público para efeito de conscientização, para efeito de buscar essa melhoria na vida das pessoas, nos bairros, onde há um grau maior de violência e de criminalidade. Mas é claro, quando o direito penal é chamado, deve buscar essa atuação no sentido de mostrar para a sociedade de que a punição tem esse caráter que deve ser o caráter pedagógico, que deve ser o caráter retributivo, mas pedagógico, porque não há como nós afastarmos a ideia de direito penal como uma retribuição por aquilo que foi praticado, mas é óbvio que deve-se ter a principal função do direito penal, e daí o caráter afirmativo do direito penal, que é da prevenção geral, no momento de dizer, olha, houve o crime, houve a apuração, respeitadas todas as garantias do acusado, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, e chega-se no final com aquela decisão, se condenatória, então, amparada por provas suficientes no processo, e que aquilo demonstra que, olha, é respeitada a norma naquela sociedade. Isso é um critério fundamental para que a sociedade tenha esse respeito para a norma, essa norma seja válida. Isso é o que a doutrina penal do Peter Jacobs, Lursk-Kindheuser, defendem na Alemanha com toda a clareza, só que, claro, é difícil, às vezes, nós trazermos algumas ideias de outros países quando nós temos um grau de criminalidade tão elevado como o Brasil. Então, nós precisamos buscar esses mecanismos, e eu acho que o doutor, a professora falou, a justiça penal negociada, a questão da delação, da colaboração premiada, mas também da possibilidade de aplicação imediata de pena a partir da confissão e do acordo que haja entre Ministério Público e defesa, isso é um caminho efetivo, isso é um caminho importante, porque eu acho que até nós precisaríamos avançar. Na minha ideia, eu acho que nós precisaríamos avançar para não ser só para crimes sem violência mas avançarmos para crimes graves, para roubo e outros tipos de delito, porque se houver a concordância com a confissão, nós temos que aí dar crédito às instituições, nós temos o Ministério Público estruturado, bem aparelhado e o Judiciário da mesma forma e as defesas. Doutor Márcio, deixa eu só tentar compreender, na verdade, nesse contexto, a ideia seria antecipar a aplicação da pena, aplicando a pena de forma imediata em alguns contextos, é isso, mas antes de o senhor me responder, eu vou aproveitar para não interromper mais uma vez, gostaria de colocar uma reflexão. Veja, quando nós falamos do direito penal com papel preventivo, acho que tem um tema que tem preocupado muito as mulheres e isso aconteceu muito no ano de 2020 e que vale a pena a gente pensar nos desafios afirmativos, no que tange ao feminicídio. Veja, nós tivemos no ano passado números assustadores no que diz respeito ao feminicídio, os índices aumentaram muito e aquela preocupação. Eu dizia à época da introdução da lei do feminicídio no ordenamento jurídico brasileiro que, para mais do que qualificar a pena e reconhecer um tipo penal que a mulher morre pelo simples fato de ser mulher, tinha uma preocupação importante que era um avanço com relação à obtenção dos números. Eu sempre digo que uma política pública só passa a existir a partir do momento que eu tenho um diagnóstico da minha realidade e que passa a perceber que aquela política é necessária. Então, penso que o combate ao feminicídio ele passava por esse elemento, que era ter números que efetivamente nos davam as informações de quantos crimes eram praticados com este contexto. Eu acho que nos últimos anos a gente começa a conseguir esses números. Então, para os números que nós atingimos no ano passado, a minha pergunta é, o senhor acha que os instrumentos que nós temos hoje no direito penal brasileiro, eles são suficientes para combater esse tipo de crime? Ou melhor, para agir de forma preventiva, para evitar que esse crime aconteça? Doutora Fernanda, eu lhe digo assim, com a experiência de mais de 22 anos de Ministério Público, praticamente a vida toda no Tribunal do Júri, trabalhando com homicídio e trabalhando na defesa da mulher, porque sempre trabalhei aqui integrado e pensando nesse trabalho integrado com as polícias, mas também com a rede de atendimento, ou seja, com o poder público, com os municípios, com seus serviços de assistência social e psicólogos, eu acompanhei a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, e que eu acho que foi um grande avanço no nosso país, porque a situação anterior, a situação que nós tínhamos, era muito pior, muito mais grave, porque era um problema que não se falava abertamente, e nós tínhamos o chamado crime passional que dominava o contexto, e qualquer argumentação, qualquer, acabava levando a absorções extremamente injustas, e nós vimos o que? Houve um despertar a partir de 2006, muito forte, esse trabalho integrado das instituições para a defesa das mulheres, mas, lamentavelmente, nós temos esse grau de feminicídios que continuam ocorrendo, e eu só vejo que nós temos um caminho a longo prazo, que é desde a escola, desde a formação, desde dentro de casa, para as crianças, para que se tenha uma... mudar essa cultura machista que existe, nós não podemos negar, e, de outro lado, o Estado está devidamente aparelhado, nós vemos aí a Patrulha Maria da Penha, um atendimento especializado para a mulher, isso é muito importante, as delegacias da mulher, e também o trabalho da parte do Ministério Público e do Poder Judiciário, com os seus juizados da violência doméstica, para que não se chegue nessa dramática situação que são os homicídios de mulher, que são os crimes praticados contra a mulher. O que nós vemos? A punição maior com a qualificadora, com a circunstância do crime de feminicídio, ou seja, com a qualificadora do artigo 121 no parágrafo 2º, trouxe esse aumento de 12 a 30 anos, que é algo importante, mas veja bem, como nós sabemos, não basta o aumento da pena para que se iniba a prática de certas condutas. Os homens continuam lamentavelmente praticando esses delitos. Ocorre que, no caso concreto, nós precisamos de que os juízes também despertem para que não apliquem, às vezes, as penas mínimas, que não apliquem. Nós temos que... E aí que eu falava aqui em sistema integral também de direito penal, porque também no campo da execução penal, quem sabe se tomam medidas para que não haja progressão de regime, como nós vimos. Eu já vi acontecer, doutora Fernanda, o réu ser condenado a 18 anos e no sistema antigo ele cumpriu nem três anos no regime fechado. E hoje está vivo o parceiro, inclusive é advogado, e matou a sua ex-mulher pelo fato simples que ela não queria mais viver com ele, com cinco tiros na cabeça em plena via pública. Ou seja, são essas coisas que precisam ser debatidas, mas é que não adianta só o aumento da pena. Por isso que no início aqui eu falava, não adianta só colocar em 40 anos se essa pena não vai ser cumprida nem em 30, nem em 15. e aqui não estamos falando em punir todo mundo com penas dessas. Não, é a questão de termos a proporcionalidade, crimes leves, uma punição leve, pena restritiva de direitos, se resolve com a transação penal, se resolve com essa justiça penal negociada. Agora, para crimes dessa magnitude, não precisa a gente olhar séries do Netflix, nem filmes do Netflix, se a gente olhar o que é o sistema americano, o que é o sistema em que há realmente uma punição de no máximo 30 anos, mas que vai ser 30 anos de efetividade, vai ser prisão perpétua com direito a 30 anos, 25 anos para ter um livramento condicional, ou seja, há uma efetividade na punição e isso se passa para a comunidade, isso se passa para uma sociedade, só que a cultura que se tem no Brasil é essa, o sujeito é punido no tribunal do júri e na verdade todo mundo, todas as pessoas falam, não, mas ele vai cumprir meia dúzia de anos, ele não vai ficar nem dois, três, quatro, cinco anos, isso é cultural e até nós termos essa mudança, teremos certamente insistir nesses aspectos para que nós tenhamos uma maior efetividade e que não ocorram tantos crimes. Doutor Márcio, então fazendo essa análise, nós passamos um pouquinho pelo tráfico de drogas, nós falamos um pouquinho sobre o feminicídio e eu queria agora lhe colocar acho que um ponto de preocupação também para a sociedade brasileira é o combate à corrupção que é uma conduta na verdade que mata muitos brasileiros que na verdade retira direito à educação, retira direito à saúde, retira direitos fundamentais para a sociedade e que acabam gerando também consequências impactantes dentro do direito penal. Minha pergunta é para o senhor era tão planejado ou a propaganda era tão grande de que o pacote anticrime viria para combater a corrupção efetivamente no país a gente sabe que o projeto sofreu muitas mudanças no seu caminhar e que ao final trouxe sim avanços trouxe mudanças mas o senhor acha que no somar no todo elas foram suficientes e efetivamente o combate à corrupção no nosso país está nos rumos certos? Não, eu acho que poderia ter sido poderia haver um avanço muito maior eu acho que tem ali alguns mecanismos para a questão da investigação que são interessantes que foram importantes mas nós temos que eu acho que avançar ainda muito nessa questão da corrupção nos mecanismos inclusive de investigação e aí eu acho que de estrutura que a grande dificuldade é a estrutura para essa investigação quando se fala em Lava Jato Lava Jato ela é uma situação em que houve todo um direcionamento de esforços para que houvesse ali um trabalho agora se nós pensarmos no todo nas promotorias aí por esse Brasil a fora a estrutura para uma investigação de atos de improbidade de atos de corrupção é muito muito falha muito pequena existe mas é muito pequena e de outra forma também nós temos que ver que o direito penal para ter esse caráter afirmativo na questão da corrupção da mesma forma que nós estamos falando aqui é preciso que haja punição muito mais severa muito mais severa o que nós vimos aí é muita delação premiada e muitas situações em que grandes criminosos que desviaram milhões acabaram beneficiados então temos que procurar um equilíbrio nisso doutora Fernanda porque nós sabemos que às vezes um pequeno agente público praticou um pequeno ato de corrupção que deve ser punido que deve ser punido agora nós temos esses grandes atos de corrupção que geram exatamente como a senhora falou um agravamento do problema social um agravamento na falta de recursos para a educação para a saúde para a habitação das pessoas e que isso vai ter reflexo para a criminalidade e esse agente que faz isso ele deve ser punido de uma forma muito mais severa doutor Márcio na verdade o que nós temos que compreender e eu acho que esse é o resumo da nossa conversa de hoje é dizer que um criminoso não pode ser prestigiado com uma progressão de pena e um cumprimento pífio do período de sua condenação também acho que para punir e responsabilizar é preciso estrutura o Estado precisa querer e ele já provou que quando ele quer ele consegue mas ele precisa investir nessa estrutura e que na verdade o ordenamento jurídico ele está sempre em construção precisa sim de modernização precisa de mudanças algumas aconteceram mas elas não são suficientes então Márcio gostaria muito de agradecer a sua presença no nosso programa em pauta de hoje infelizmente nosso tempo já acabou eu queria só lhe devolver a palavra para uma palavra final para a gente encerrar o nosso programa eu agradeço profundamente a honra de participar eu tive em 2010 o momento auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público a conselheira Thais Ferraz que foi uma honra muito grande de pensar o combate ao homicídio e acho que a Enasp foi algo muito positivo para essa circunstância então foi um prazer doutora Fernanda é uma honra esse convite poder novamente aqui poder falar no Conselho Nacional do Ministério Público desejando aí muito sucesso à senhora ao colega Dani Salles e a todos os membros do nosso Ministério Público que estão aí trabalhando forte sempre para garantir os direitos fundamentais das pessoas e o combate à criminalidade muito obrigado pela oportunidade um abraço a todos bom mais uma vez Dr. Marcio gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa em pauta de hoje agradecendo também a todos aqueles que atuam na Unidade Nacional de Capacitação e que permitem a realização desse nosso encontro agradecendo portanto a Aline a Algo Vladimir aos nossos membros auxiliares Dani Salles e Larissa gostaria também de agradecer a toda a equipe do Conselho Nacional do Ministério Público que atuam para que o nosso programa para que a atuação da Unidade Nacional aconteça muito obrigada a equipe de TI a sociedade de comunicação e todos aqueles que nos ajudam nesse trabalho muito obrigada a todos que nos acompanham e até o nosso próximo programa em pauta até mais